Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos agora estudando o período do imperador Adriano e vamos falar sobre um cristão chamado Quadrado de Atenas, ele vai ser importante nesse período na história de Adriano. O comentário diz, Quadrado, que viveu de 80 a 129 da era cristã, foi o primeiro a escrever uma defesa, uma apologia da fé cristã. Quadrado aproveitou-se de uma visita do imperador Adriano a Atenas, visita que ocorreu entre os anos 124 e 125 da era cristã. Sua obra se perdeu, mas alguns intérpretes, alguns historiadores, sugerem que a sua apologia seria a obra conhecida como Epístola a Diogneto, Bom, o que eu fiz? Eu coloquei o texto dessa epístola lá no grupo de vocês, se vocês quiserem dar uma lida nessa epístola, é interessante, porque essa epístola, do jeito que está escrito, se for o texto de Quadrado de Atenas, mas é um texto que ele comenta sobre os deuses romanos, os deuses diferentes do cristianismo, as visões diferentes do cristianismo, ele fala principalmente em deuses romanos e gregos, mas os deuses pagãos, ele fala, como você pode, um ferro que você trabalha hoje, amanhã se torna uma divindade, que vai ouvir o seu pedido, que vai te ajudar na guerra, essa mesma estátua, às vezes, cai, o inimigo vem e pisa nela, então ele faz uma defesa interessante, outros são de madeira, e ele explica sobre o nosso Deus, sobre o Deus cristão. Então é um texto interessante, se vocês quiserem ler. Bom, e por que ele vai ser importante? Porque Quadrado de Atenas, essa obra que ele escreveu, parece que ela vai influenciar a vida de Adriano, porque Adriano, no meio da sua vida, ele vai mudar um pouco o comportamento em relação aos cristãos, e a história diz que ele diminuiu a perseguição aos cristãos. Era algo que, vamos considerar, todo qualquer ser humano que visse aquelas perseguições, ele não podia ver aquilo como algo normal, né? Ver as pessoas que não aceitavam adorar outros deuses, e essas pessoas iam até a morte, mas não negavam, infelizmente, tinha alguns que negavam, né? Mas, vamos dizer, o que entrava para a história mesmo, eram aqueles que não negavam, as pessoas que levavam a sua vida até o lugar de morte, sem negar Jesus. Então, isso influenciava, diz a história, nós veremos mais à frente, né? Mas posso adiantar, diz a história que isso vai influenciar Constantino, o homem que vai acabar com a perseguição, cerca de 200 anos depois desse ponto que nós estamos falando, né? Perseguição ainda vai durar mais 200 anos. Mas diz a história que Constantino via soldados seus serem mortos, porque na hora da batalha, ele precisando de soldados para guerrear, e na hora da batalha, eles tinham que fazer o sacrifício. E aí, os sacerdotes que acompanhavam, né? O imperador, o sacerdote falava, todo soldado tem que vir aqui reverenciar, para a gente saber que não tem nenhum cristão aí, e aí esse cristão vai atrapalhar a guerra. Era o que os sacerdotes diziam, todo mundo tinha que vir participar. E diz a história que tinha aqueles cristãos que não, eu não vou participar, não vou participar, e aí a ordem era matar. Ou seja, ele perdia até soldados. E por que essas pessoas levavam, né, essa atitude até a morte? A morte amedronta tantos seres, por que essas pessoas não têm medo da morte e não negam a fé? Então, isso, até urbanamente falando, mexe, né, com as pessoas. E além dessa questão, tem também essa epístola, que foi uma outra também, que teria sido escrita para o imperador Adriano. Por isso, o número 3 aí no texto, Aristides de Atenas. Bom, Aristides de Atenas, ele é outro homem que escreve também uma apologia ao imperador, aí já próximo do ano 138 da era cristã. Tá bom? Mas só para nós lembrarmos, né, já se passaram cerca de 110 anos da morte de Jesus. O cristianismo cresceu muito, como nós vimos, mas essas perseguições, infelizmente, elas, claro, diminuem também o cristianismo, porque aí muitos cristãos sendo mortos, muitos cristãos perdendo seus bens, indo viver mendigando em cemitérios, ou então fugindo para as montanhas. Então, nesse sentido, o cristianismo, ele sofre. Mas, no geral, o cristianismo, esse período é o período mais avivado da história do cristianismo. Até no Apocalipse, é feito referência a esse período. Quando você estuda as sete cartas, as sete igrejas do Apocalipse, a segunda carta, que é a carta de Esmirna, vocês podem ver que os intérpretes são unânimos em dizer essa carta de Esmirna representa esse período da igreja perseguida, desde Domiciano, ali no ano 89, até o fim da perseguição com Constantino. Esse período, de cerca de 230 anos de perseguição, vai do ano 100, desculpe, cerca de 300 anos, desde o ano 100 até o ano 300, 210 anos, mais ou menos, quando termina a perseguição. Então, nesse período, o cristianismo vai sofrer, mas o cristianismo era muito avivado. Tinha uma parte avivada, infelizmente, tinha aqueles que negavam a fé. Então, esse Aristides é outro também que vai escrever uma apologia. O comentário diz, mas também Aristides, homem de fé, entregue à nossa religião, deixou, assim como o Codratos, uma apologia em favor da fé que havia dirigido a Adriano. Então, o Codratos é essas transriterações, é aquele também que se transitera quadrado. Ou seja, então, esse Aristides de Atenas também deixou, mas nessa época, lá no 138, era difícil você conseguir manter vivo até os pergaminhos especiais da Bíblia. Porque nessas perseguições, o que acontecia, uma das exigências era que trouxessem os pergaminhos, porque eles acreditavam que assim eles iam acabar com a história. Se acabasse com o texto, acabava com a história do cristianismo e o Império Romano não teria mais esse problema dos deuses estarem abandonando o Império e eles estarem perdendo as guerras para os bárbaros. Ok? Então, esse Aristides também deve ter influenciado essa mudança do Imperador Adriano, porque diz que em um determinado momento do seu governo, ele mudou de atitude. Ele mudou de atitude e começou a ser mais tolerante com os cristãos. Número 4, eu coloquei aí o Imperador Antonino Pio. Vai ser o próximo Imperador nessa sequência. O comentário diz, governou o Império Romano do ano 138 a 161 da Era Cristã. Bom, coloquei um texto aí do historiador Daniel Rupes, que é bem interessante. Ele diz, também o Pio Antonino, tão reverente para com os deuses, não se mostrará de uma hostilidade mais sistemática. Evidentemente, aplicará a jurisprudência anticristã dos seus predecessores. Ou seja, tem mais o Imperador que ele faz o seguinte, ele mantém a perseguição. Ele mantém o padrão. Vão se destacar aqueles que serão, piorem. Mas, esse Imperador, ele mantém o padrão sem se destacar em ódio contra os cristãos. O comentário prossegue. É no seu reinado que tem lugar em Roma o interrogatório do mártir Pitolomeu. ou seja, é bom ver esse período, ver sempre interrogatório, nomes de pessoas. Eu acho muito interessante conhecer essa parte como os cristãos estavam sendo perseguidos. Então, o interrogatório do mártir Pitolomeu, cuja brevidade trágica nos foi transmitida por São Justino. São Justino, depois nós vamos falar sobre ele, foi um homem de destaque nos escritos da igreja primitiva. De repente, eu passo algum texto dele lá no grupo, pra se vocês quiserem ler. Então, ele diz, qual era o sistema, né? O cristão, quando era denunciado, chegava pra julgamento, ele perguntava, és cristão, és cristão? Sou a morte. Mas vai ter imperador que vai até torturar os cristãos, porque queria que eles confessassem os deuses. Mas esse imperador, a lei diz que precisa matar, então mata. E prossegue o comentário, mas nenhuma medida revela que este devoto pagão tivesse o menor desejo de ultrapassar Trajano na repressão. Numa palavra, durante toda a dinastia antonina, a perseguição anticristã denota apenas o duplo desejo de manter a ordem e não irritar a opinião pública. Ou seja, não havia realmente um movimento, ok, para poder, de maneira especial, acabar com o cristianismo. Como alguns vão fazer, queimas as escrituras, não, eles apenas chamavam, se era cristão, eles matavam e acabou.